Alô, alô, criançada! Alô, alô, pais, mães, avós, tios, tias! O vídeo de hoje é especial. Hoje, sábado, dia 12 de outubro, é o dia da criança. E todos nós paramos para recuperar a criança interior que nos foi tirada no processo de crescer. Bom, eu vim conversar com vocês, então, nesse espírito, sobre a importância do brincar. Hoje em dia nós sabemos o quanto é difícil fazer isso. O quanto é difícil tirar um tempo, tirar os olhos do celular, das telas, das multitelas, não é? Para que a gente possa compartilhar sentimentos, momentos, vivências. É importante de alertar que essa tendência é perigosa, principalmente para as crianças mais novas. Porque ela gera, assim como outros fatores na sociedade, dependência. Tem pesquisas que apontam que já há crianças viciadas em eletrônicos. O chamado vício digital ou dependência digital. Isso é preocupante. As crianças, elas estão expostas a tanta luz que alguns estudos dizem que elas ficam prejudicadas na hora de dormir, principalmente em se contando a luz azul, que é uma luz muito agressiva para o olho das crianças. Principalmente as menores. A criança não está preparada para receber tanta informação visual em tão pouco tempo. Então, por isso, nós precisamos tirar um pouco do foco da atenção nos smartphones, tablets, computadores e voltar para os brinquedos e brincadeiras de outrora. E é isso que eu vim fazer aqui. Compartilhar com vocês algumas brincadeiras da minha infância e que podem ser usadas para o desenvolvimento natural e com muito estímulo, tanto de autistas quanto de neurotípicos. A primeira brincadeira que eu separei, que no caso dos autistas vai trabalhar atenção compartilhada, alerta e exploração de ambiente, é o elefante colorido. Ela funciona assim. A criança pergunta, elefante colorido? E a outra responde, que cor? E devolve com uma cor especificada. Branco, amarelo, azul? E aí, essa criança que perguntou, ela vai ter que procurar alguma coisa no ambiente que seja amarelo, vermelho, a cor que estiver especificada. Funciona para autistas tanto verbais quanto não verbais. Com a parcimônia de observar que autistas não verbais podem precisar de alguma trilha, algum apoio do adulto próximo ou de outra criança. É importante, interessante aqui, que seja até de outra criança para praticarmos a inclusão. A segunda brincadeira que eu separei foi a brincadeira do esconde-esconde. Porque ela priva o autista da visão. E se nós percebermos, o autista é muito mais visual do que auditivo ou tátil. Ao privá-lo do seu sentido de referência número um, ele vai crescendo na exploração da vivência e na exploração do cenário. Além de trabalhar a relação do vivido e do não vivido, que é difícil para nós autistas. A criança vai ter que procurar alguém que não está ali. Então ela vai ter que abstrair e ela vai ter que, dentre tantos obstáculos, tantas barreiras, focar a concentração e confiar em outros sentidos, como eu falei. Outra brincadeira, o quebra-cabeças, para estimular a noção de continuidade das ações e a gestalt. Ou seja, aonde encaixa cada pecinha. Com a parcimônia de observar, pessoal, que cada criança tem um certo conhecimento com quebra-cabeças. Então comecem aos poucos, quebra-cabeças pouco complexos, com peças maiores, ajudem as crianças a montar quando elas precisarem, sejam objetivos nas instruções que vocês dão e tenham muita paciência. Isso em todas as brincadeiras aqui citadas. A brincadeira de stop também foi separada aqui. Para ela, vocês precisam de um papel, de uma caneta ou de muitos papéis, muitas canetas, dependendo do número de crianças que forem participar. Funciona assim. Uma criança fica fora da brincadeira recitando o alfabeto mentalmente. Então, a primeira letra é dita, a letra A, e aí a criança vai B, C, D, e assim por diante. E lá da mesinha, onde as outras estão, as crianças podem parar essa contagem, dizendo stop a qualquer momento. Então, a criança que estava recitando o alfabeto vai virar-se e dizer, caiu na letra A, na letra B, na letra D, assim por diante. E numa regra previamente combinada, vão ser contados ali na folha nomes de cidades, de países, de personalidades famosas, nomes próprios, enfim, fica muito a critério de vocês para onde essa brincadeira do stop vai avançar. E de novo, ela treina atenção, abstração, atenção compartilhada, e até mesmo triangulação, porque a criança vai ter que escrever e vai ter que prestar atenção naquilo que está sendo pedido dela. A última brincadeira que eu separei, pessoal, é a mais parcimoniosa, é aquela na qual vocês vão ter que ter mais cuidado, vocês pais, mães, vão ter que participar mais ativamente, que é a brincadeira de alerta. Ela funciona com bola, então, por isso, pode ser que os autistas desenvolvam certa aversão a ela, se ela não for feita com parcimônia, que merece ser. Funciona assim, as crianças vão se dividir, uma vai jogar a bola e as outras vão tentar pegar, só que essa que for jogar a bola, pessoal, vai dizer, alerta com Marcos, e aí o Marcos vai se destacar dessa multidão de crianças para receber a bola. Se ele receber, ele troca de lugar com a criança que o chamou, e se ele perder a bola, ele está eliminado. É bom que vocês cuidem para a criança que jogar a bola não fazer muito forte ou muito risco da mente para não traumatizar as crianças autistas. Nessa brincadeira, é interessante vocês mesclarem autistas e não autistas para ver uma interação mais plena e fazer assim com que nós exercitemos a inclusão na prática. Pois bem, essas foram minhas brincadeiras preferidas, resumidas para vocês. Esperem que vocês aproveitem nesse dia 12 de outubro e em tantos outros ao longo do ano. Que o dia da criança nunca morra e se espraia para todos os anos da vida das pessoas que vocês mais amam e mais admiram. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, tchau e até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau